Essa pandemia a gente tem sentido no bolso o aumento de preços de produtos essenciais, como por exemplo, remédios, alimentos e até equipamentos para a gente se proteger do coronavírus. Só que agora está valendo, valendo o quê? Tem uma lei que penaliza a prática de preços abusivos, pelo menos por enquanto, né? Enquanto durar a Covid-19. Vou chamar a Renata Costa, que tem mais informações. Durante a pandemia, o que a gente diz é enquanto durar também esse estado de calamidade, oficial do governo, né Renata? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo que está em casa. Olha só, a nossa sociedade, ela pratica a lei da livre concorrência. O empresário cobra aquilo que ele acha justo. Só que aumentar os preços em demasiado nessa época de pandemia, além de ser assim, digamos, uma vantagem extrema, uma malandragem, é crime também, Luciano. Porque o prefeito Iris Rezende acabou de sancionar o projeto de lei que proíbe esses preços abusivos de alguns produtos. Por exemplo, alimentos, gás de cozinha, material de construção, medicamentos, principalmente contra a Covid-19, e também serviços funerários. Esse projeto é de autoria do vereador Andrei Azeredo, do MDB. Preço abusivo, Luciano, é aquele que o empresário, o comerciante, não consegue justificar porque está cobrando aquilo. E aí, quem for pego praticando esses preços abusivos, pode aí ter o alvará de funcionamento suspenso, pode responder, inclusive, a um processo criminal por crime contra a ordem econômica. Então, tem que tomar muito cuidado. O resto é saber agora como é que vai ser essa fiscalização, né, Luciano? É verdade, porque tem muita gente que pode estar tentando tirar vantagem, né, nesse processo tão difícil para todo mundo. Infelizmente, né, Renata? Obrigado, viu?